Alô, família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo este vídeo, família. E no vídeozão de hoje, eu quero tá mostrando pra vocês algo inédito, mentira, eu vou testar minha sorte aí, mano, e vamos tá fazendo mais algumas coisas aí ao decorrer do vídeo, cara. Mas deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos que vai tá ajudando o canal demais, beleza, família? Você não tem noção do quanto vai tá ajudando. Show, galera? Então, se liga só, hoje eu tive que invocar o Homem-Aranha, rapaziada, para nos trazer sorte, para nos fazer pegar um Divino, para conseguir pegar um Sacred Shrine. É só isso. Então, cá está ele, rapaziada, cá está ele, o nosso Homem-Aranha, o Pyrte Park sem máscara, porque você já sabe, todos sabem. Quem é o Pita? Ou, no caso, todo mundo sabe que é o Homem-Aranha, né? Pelo amor de Deus. Então, galera, tô sem máscara, porque Roblox não acha uma máscara legal no Roblox, não, rapaziada. Acho que não tem, não, tá ligado? Então, eu só vim aqui com a roupa invertida, porque a roupa invertida, ou roupa mágica, como vocês preferirem. Não sei o que vocês vão achar, mas tá aqui, rapaziada. A roupa muito brava, meu irmão. Olha isso, meu parceiro. Vamos voar, rapaziada. Essa roupa vai estar trazendo sorte para a gente, beleza? O que a gente vai estar fazendo hoje? Como vocês sabem, eu consegui estar pegando aí, mano, um personagem secreto. Eu estou tendo muito, muito azar nessa atualização, beleza? Péssimo, horrível, tenebroso, tá ligado? Então, eu tô com um secret e apenas seis frutas de secret, galera. Chicão, não faça isso. Não gaste apenas seis frutas de secret. O que que eu falo pra vocês? Eu tava com 64% da chance no Misco, e ele deu errado. Então, meu parceiro, não ligo mais pra nada. Só vou utilizar e tô nem aí. Vou ter a sorte, como os inscritos têm, e hoje eu tô com o Homem-Aranha. E, mano, essa montaria bem que calhou assim, né? Um pouquinho, né, rapaziada? Acho que calhou um teco. Ficou bem topzinho. Eu curti. Então, bora aí, família. Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou dar uma equipe em todo mundo. Beleza? Vou dar uma equipe em todo mundo. Vou voltar ao normal. Vou voltar a ser o Miranha. O Miranha tá de cabelo branco assim, rapaziada? É porque é ano novo, tá ligado? Branco. Entendeu? Natal e tal. Aí por isso que ele tá de cabelo branco, sacou? Não é um multiverso, tá ligado? Pode ser... Você pode estar considerando também o Homem-Aranha mais velho, né? Mas aí vai... Vai sua imaginação. Ah, galera. Deixa eu ver aqui a Merchan. Mano, deixa eu ver a Merchan. Acho que já tá na hora de eu pegar. Putz, grilo. Falta quatro horas pra eu estar pegando ainda. Tô triste. Falta quatro horas, galera. Hora da verdade. A gente vai tentar pegar Divino. Vamos tentar pegar Secret Shine. E vai que vem mais Secretzinho aí, família. O que que eu... Mano... Trevo de quatro folhas. É o que dá sorte, né, família? Quantas chances a gente tem aqui de estar pegando? A gente tem chance aqui, ó. Seis. Oh, caraca. Seis. 26% de chances de dar certo. E 73% de chances de dar errado. O que que vocês acham que vai estar acontecendo? Escreve aí nos comentários, beleza, galera? Eu acho que vai estar dando muito ruim. Mas eu acho que vai dar muito bom também. Caraca, mano. Eu vou usar o Lucky Buster. Pra dar mais sorte. Mas não dá sorte não, tá, galera? Esse aqui é só pra... Vamos dar mais sorte. Fugue, novo bug. Novo bug. E, galera, vamos lá. Essa é a hora do momento. Meu parceiro. Meu parceiro do céu. Tô nem aí. Ai, meu Deus. Agora é a hora. Miranha, me dá sorte, Miranha. Miranha, me dá sorte. Me dá sorte, Miranha. Vai, Miranha. Vai, Miranha. 26%. Eu acredito. Fé. Deu errado. Miranha tentou. Não foi o Tobey, galera. Não foi o Tobey que veio. Infelizmente... Nosso Secret... Se foi. Tá? Ele foi embora. Mas... A vida continua. A vida continua. Miranha, eu tenho séculos de pra caraca. Ih, caraca. Eu pensei que tinha vendido. Miranha, tem muito séculos disso aqui. Bom, a gente não teve sorte no 62%. A gente não teve sorte no 23%, 26%. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem, galera. O importante é que a gente tentou. É, agora eu vou... Abrindo aqui, galera. Eu vou tá abrindo um pouco, tá? Porque eu vou tentar pegar aqui alguma XPzinha pra eu tá colocando aqui no meu novo personagem craftado. Eu não tenho Max Opens. Infelizmente. Foi tudo de base. Estou pobre de cristais pra tá comprando... Ei, caraca. Eu já comecei errado aqui, rapaziada. Se liga. Mano... É... O que eu vou tá fazendo, cara? Eu vou tá vendendo todos os personagens. Beleza. Vou tá vendendo todos, cara. Eu acho que eu só vou deixar... Não, 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 não. Eu vou tá colocando tudo, tá ligado? Que aí eu utilizo... A poção. É, eu vou utilizar a poção. A poção de XPzinha aqui. Depois eu farmo mais. Não tem problema não, rapaziada. Vou deixar tudo roletando aí pra gente conseguir todos os personagens. Pra gente conseguir todos os dinheiros. E, cara, quando eu for aumentando assim o levelzinho... Eu vou mostrando pra vocês, beleza? E, cara, é que a gente consegue pegar alguma coisa... Shinezinho aí. Ou até um divino, né? Mano, os inscritos são muito cagão, cara. Os inscritos são ali... Pá, pum, prulito, pão doce. Já pega tudo muito rápido, cara. Eu fico em... Mano, eu fico louco com esses inscritos. Os caras são muito sortudos. São muito sortudos demais, galera. Mas vamos que vamos. Eu confio que a gente consiga tá pegando alguma coisa boa, galera. Vou deixar roletando aí. Vamos aumentar um pouco o level dos nossos personagens. Aproveitar esse luckzinho que daqui a pouco vai tá acabando também. E depois, cara, eu vou ficar, tipo, full farm de cristais. Pra gente pegar token. E também vou deixar os personagens da incubadora. E eu também preciso... Tá fazendo o quê? Sei lá, mano. Já esqueci até. Fiquei triste agora. Olha, chuva de Misco tá vindo, né? Agora, chuva de... Sei lá o quê. Não tá vindo, né? De chanizinho, divino. Mas tudo bem. Isso aí a gente passa pano. A gente passa pano. Relaxa. Tá safe. Vamos fuzir a nada com esse negócio aqui. Pronto. Vai. Vem todo mundo. Divinozinho que é bom. Não vem. Mas tranquilo. Então bora, galera. Aproveitar esse eventozinho aí, mano. Apesar que o duas vezes luck também tá ótimo demais, né, cara? Luck não. Game. Putz, grila, mano. Tô bugado, rapaziada. Meu Deus. 20 minutos. 33 minutos. Ai, papito. É, galera. Daquele jeitinho, mano. Daquele jeitinho. Acabei de gastar aí todos os luck. É, não veio literalmente nada. Mano, tô quase fazendo outro craftzinho aqui, mano. Quase fazendo outro craftizado, família. Pelo amor de Deus. O craftzinho vem à vontade, né? Mas aí na hora de vir um coletor... Pá, não vem. Aí eu fico bolado. Fico bolado. E vocês não tem noção, galera. Pelo amor de Deus, tá ligado? Olha só isso aqui, mano. Olha o chatzinho aqui. 23 chat... Uh... Uh... 23 chat. Dá pra gente dar uma girada ali, rapaziada. Bora girar passiva. Meu Deus. E teleporte. Vai. Mano. Mano, dá pra... Putz, grila, mané. Fui no bagulho errado. Pô, galera. Vou tá gastando nessa aqui, ó. Essa aqui eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma passiva. Então ela tá meio que aleatória no meu deck. Tá ligado? Então eu vou tá utilizando nela. Porque ela não tem nada mesmo. Então só vai, mano. Tem 45 aí, rapaziada. Pelo amor de Deus. Ah! Que nervoso, galera. Meu Deus. Caraca, galera. Olha como... Olha como que tá vindo. E... Ai! Ódio mortal desse jogo, mané. Ódio mortal, mortal. 7, 14 e 7, 14 e 21. Dá pra ter três mais giros aí. Mano. Vem um tanquezinho, tá ligado? Um tanquezinho. Um giant. Já fico felizão. Para de vir strong, meu parceiro. Ai. Meu Deus, rapaziada. Ah, não, mano. Não, 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 não. Não. Vai, vai, vai. Vai, é a última. É a última agora, rapaziada. Vai, vai, vai. Tanquezinho. Reach 1. Pelo amor de Deus, rapaziada. Meu Deus. Ainda... Mano, ainda bem que eu não gastei. Tá ligado? Ainda bem que eu não gastei, rapaziada. Senão eu estaria full bad demais nessas aqui, ó. Essas aqui ainda tem o soccer 1. Ainda tem o líder 2. Ah! Tá fazendo alguma coisa. Tá ligado? Pelo menos eu gastei nessa aqui aqui que não mudava em nada. Tudo bem, tudo bem. Acontece nas melhores famílias, né, família? Meu Deus do céu, mano. Quase foi um Giant, um Tanque. Veio um monte de misco ali, meu parceiro. Já tava como nervoso, meu mano. Já tava nervoso. Esse aqui, eu nem vou estar girando agora, rapaziada. Porque esse aqui eu tenho outros planos pra estar vindo aqui. Tá ligado? Esse aqui eu tenho outros planos pra estar girando aqui, entendeu? Vou estar girando aqui com os Robuxezinhos. Em outro vídeo. Mas eu tenho que tirar... Quasei de mim, tá ligado? É necessário, galera. Mas olha, Miranha não deu sorte pra gente. Então, Miranha, você talvez não seja mais usado. Talvez possa ter sido a roupa, né, rapaziada? Eu acho que pode ter sido a roupa, já que ela não é a roupa oficial, assim, né? A padrão, a tradicional. Acho que deve ter sido isso. Mas tudo bem, não queremos pânico. Vamos ter mais oportunidade no futuro. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado, meu amigo, para se for do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, mano, do Miranha. Ih, caraca, tem uma ilha pra lá. Tem outra ilha pra lá. Nossa, mano, que legal. Tá cheio de ilha aqui. Doideira, mano. Esse mundo aqui é gigante. Mas é isso, família. Grupo do Roblox, grupo do Discord. Link tá na descrição. Valeu, falou. Homem-Aranha voando pra você, galera. Tchum!